Depois das filas, o que mais incomoda os motoristas nas áreas urbanas são os buracos. Uma iniciativa do vereador Adriano Pivoto, do Podemos, de Itapema, pretende ao menos dar um lugar adequado para que os moradores possam denunciar e reclamar da situação das ruas. Ele apresentou o Buracômetro, um aplicativo para Android e iOS que ajuda a pressionar a prefeitura para que melhore as condições das vias. O aplicativo, apresentado por Pivoto, foi inspirado em um modelo já utilizado em Manaus. Pelo celular, os moradores podem registrar a reclamação com fotos e detalhes da situação das ruas. Periodicamente, será gerado um relatório encaminhado à prefeitura para que manutenções sejam programadas. Pivoto está otimista com a possibilidade do aplicativo auxiliar e melhorar a malha viária de Itapema. Para baixar o aplicativo, os interessados devem entrar em contato com o vereador através do Instagram e solicitar informações.